Glória a Deus Nós vos louvamos Nós vos bendizamos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhem a nossa suplicão Vós que estais à direita do Pai Vem de piedade de nós Salvasseis o Santo, salvasse o Senhor Salvasse o Altíssimo Jesus Cristo Como Espírito Santo Na glória de Deus Amém 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 Obrigado.